Diálogos Seguimos Dois diálogos Um em cima Outro em baixo Um em cima Do cima Outro em baixo Do baixo Um em cima Do baixo Um em cima Do cima Do baixo Do baixo Do baixo Do baixo Um em cima Do baixo 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 A CIDADE NO BRASIL Outro fora, outro do dentro, um fora do fora, outro do dentro, um fora do dentro, um fora do fora, outro do dentro, um fora do dentro, um fora do dentro, Um por fora, por fora, por fora! Outro por dentro, por dentro, por dentro! Um por fora, por dentro, por dentro! Outro por dentro, por fora, por dentro! Do dentro! Do dentro! Do dentro! Do dentro! Do dentro! Procuremos dois de aula bizarro! Um grande! Um grande! Claro! Um! Um grande! Grande! Outro pequeno, pequeno, um maior que o grande, 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 grande. Outro pequeno, pequeno. Outro baixo pequeno, 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 pequeno. Outro pequeno, 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 pequeno. Outro pequeno. Outro. Outro pequeno, 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 pequeno. Outro. 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 Outro.